Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Devastor e eu estou aqui com o Minibox. Esse Minibox foi comprado pelo Bruno Freitas na promoção que eu coloquei aqui de Black Friday. Então se você está vendo o vídeo agora, ou você já comprou ou você já perdeu a promoção. O que era a promoção? 20% de desconto nos produtos, eu coloquei lá 12 controles à disposição, dei 20% de desconto e o valor real deles. Ou seja, não aumentei nada para falar que dei desconto não. O valor que eu vendo, que eu fabrico, o pessoal já conhece meus preços aí, eu simplesmente coloquei 20% de desconto. Olha! Bom, deixa eu ficar por aqui Deixa eu embalar Igual esse, tem uns outros ali que eu também já vendi Aqui na promoção da Black Friday Deixa eu fazer o embalar dele aqui, mandar pra ele Agradeço aí ao Bruno pela compra A todos vocês que acompanham o canal Aquele abraço, valeu